Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, vamos manter uma amizade maravilhosa, que eu tô sempre vendo as coisas que vocês me mandam e pegando dicas de vocês. E hoje, galerinha? Hoje é um dia muito especial, porque eu vou fazer o vídeo mais fofo desse canal, sem dúvida nenhuma, porque eu vou ser um unicórnio o dia inteiro. Eu tô emocionada, eu confesso que eu estou emocionada, porque eu amo unicórnio, eu acho muito fofo, acho que tem muita minha cara. E eu tô disposta a passar esse fiasco, porque, né, eu vou passar o dia inteiro, então eu vou em vários lugares, inclusive eu vou comer comida de unicórnio. Um unicórnio também, que vai ser comidas coloridas durante todo o dia. Eu já separei alguns lugares aqui em São Paulo que tem essas comidas, então eu vou de unicórnio comer comida de unicórnio. Por isso que esse vídeo vai ser tão especial, porque assim, não vai ser só comer, e também não vai ser só passar o dia de unicórnio. Vai ser tudo, vivendo com um unicórnio, literalmente. Então, já deixa seu like, comenta nesse canal maravilhoso, manda um beijinho, comenta o próximo vídeo que você sabe que eu faço, eu tô sempre ligada no que vocês me mandam, sempre de verdade, e se inscreve nesse canal, que a gente tá crescendo cada dia mais, e eu sou muito grata por isso, não tenho nem palavras pra agradecer. E agora, olha só o que temos aqui. Tererê. Tererê. Nha! Hum, que bonitinho! A minha roupa de unicórnio. E eu só queria deixar um detalhe, que tá tipo 35 graus. Um dia maravilhoso de sol, e tá muito quente. Muito quente. Eu tô aqui já de shortinho e top, e esse troço é de pelo. Tererê. Eu vou colocar a minha roupinha, e já apareço aqui de unicórnio pra vocês, pra gente passar o dia junto, comendo comidas coloridas. Assim, eu gostaria de estar sabendo lidar com isso, mas eu não tô. Tô muito fofo. Ai, eu quero viver assim pra sempre. Pode? Vai ser muito fofo. Toda vestida. Eu tenho uma pantufa de unicórnio também. Olha que fofinho. Ai, amei. Bom, tô indo lá pros shops, que lá tem uma comida de unicórnio muito linda, muito colorida. E aí, nós vamos comer de unicórnio. Ai, que lindo! Ai, eu tô sério. É muito fofinho isso, véi. Já estou no shopping, olha quem eu encontrei. Ela veio em homenagem a mim. Olha que unicinho. Olha que unicinho. Não é pra entrar no negócio de tronco. Eu vou esmogar, só que não tá dando. Olha aí, pelo amor de Deus. Olha aí. Não, eu vou esmogir. Sério. Não, não. Não, não tá dando. Olha isso. Tá muito fofo. Muito fofo. Olha pra Tupinha. Ai, não tá dando. E agora nós vamos comer uma comida muito fofa também. Sim, nós vamos. Diz que não é o vídeo mais fofo do meu canal. É o vídeo mais fofo do universo. Eu amo o quê? Olha aqui, olha aqui. Uni. Bacana, obrigada. Tá? Bom, vamos lá. Let's bora. Eu tô muito feliz. Gente, sério. Acabou. Acabou a amizade, porque eu vou andar pro resto da minha vida de unicórnio. Não dá. Primeiro que tá confortável, até não poder mais, véi. Vou fazer um flash move de unicórnio. Todo mundo de unicórnio. Ai, amor. A galera de terno e grava. Não tem uma pessoa que não faça nem risada. Olha, você tá assim, ó. Olha, você tá assim, ó. O que tá acontecendo? Será que é normal essa pessoa? Acho que não, né? Acho que não. Se eu estou me importando, um total de zero. Olha quantas rugas que eu tô passando. É, olha quantas rugas que eu tô passando. Ai, chegamos. Ai, vocês vão amar. Ai, meu Deus, que emoção. Cheguei na minha casa. É um unicórnio sereia. Deixa eu jogar seu amigo com você. O unicórnio está desmaiado, ó. Gente, obrigada, moça. Aquela que derruba, né? Olha o meu sorvete. Ai, tô emocionada. Olha que coisa mais linda. Ai, que lindinho. É algodão doce. E aí, sorvete em cima. Ai, que lindo. Primeiro alimento do dia, concluído com sucesso. Só que a gente desmanchou ele pra conseguir comer. Que não tava dando certo com essa roupa e tudo mais. Não ia rolar. Mas, enfim. É muito gostosinho. Muito docinho. Muito fofinho. Eu sou apaixonada. E eu quero mais vídeo assim. Eu não quero que esse vídeo acabe nunca. Nem eu. A Loline. Fala sem cabeça. Meu Deus, o unicórnio perdeu a cabeça no show. Perdi a cabeça, literalmente. Ela viu um sorvete, gente. Isso que ela acabou de tomar sorvete. Bacana, obrigada. Esse é um unicórnio loiquinho. Eu amo a galera olhando, mas não tá dando. Eu amo também. As crianças ficam tipo... Eu tô emocionada. Eu também. Onde a gente vai? Acho que eu vou pra balada hoje de noite assim. Nossa, vamos? Tudo bem? Até eu vou de unicórnio. Eu vou? Vamos. No bar, sentar na mesa. Quero comer uma cerveja. Ah, meu Deus. Tem um rabinho. Unicórnio já tá bem louco. O que tinha nesse sorvete, Carol? Eu tô louca de glicose, de tanto açúcar que tem nas suas comidas de unicórnio. A gente vai ficar passeando no shopping, Carol. Não, vamos achar mais coisa pra comer. Um beijo. Caso agora... Ficou nervosa. Agora tá na praça de alimentação. Agora tem muita gente. Agora que eu tô com vergonha. Abaixa a cabeça, ninguém vai ver. Unicórnio humilhado. Olha lá. Unicórnio humilhado no meio do shopping. Unicórnio humilhado. Gente, vamos pensar em várias coisas engraçadas de unicórnio pra Carol fazer? Tipo... Comenta aí embaixo o que vocês querem que eu faça. Engraçadas de unicórnio. Vou fazer a saga do unicórnio. Vou pra onde vocês quiserem. Vou pra balada. Vou pra onde vocês quiserem. Comenta aí embaixo o que eu faço. Em alguns momentos, eu estou me sentindo uma animadora infantil. Tô abanando pro shopping inteiro. Shopping inteiro. Para, olha pra mim. Dá um sorriso aí eu... Oiêêêê. Tô me sentindo uma animadora infantil. Deixa eu explicar pra vocês. Nós estávamos no shopping Morumbi. Quem conhece São Paulo? É um lado de São Paulo. E aí, eu tentei de todas as formas encontrar no Starbucks este bolo aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Eu vi a minha vida inteira esse bolo. E aí, eu tinha... Não tá ficando muito bem, né? Mas dá pra entender. Eu tinha esperança de comê-lo. Porém, depois de dois Starbucks que a gente foi, eu descobri que ele não existe mais. A Starbucks simplesmente cancelou. Então, agora, nós viemos no shopping Eldorado, que é o outro lado de São Paulo, pra comer uma outra coisa muito fofinha. Que vocês vão amar também. Olha isso. É de uni, ó. Também é de uni. Tudo da minha família, ó. E eu tô causando muita vergonha. Vou pegar. E aí, eu posso pra vocês. Mano, é muito legal, né? Olha isso. Oh my God, oh my God, oh my God. Meu Deus. É, é o colorido. Mano, é muito grande. Gente. Meu Deus. Olha o tamanho desse negócio. Eu não consigo. Olha isso. Ah, querido. Então, muito bacana. É muito maior que a Carol. Olha isso. Muito emocionada. Meu Deus, é muito grande. Meu Deus, olha. Põe do lado da sua cabeça. Peraí que tem gente passando a treca. Tá colando tudo. Mano, pera. Olha aqui. E olha aqui o chifre. Bacana, Carol. Tá sabendo. Nossa, mano. Tá da hora. Tá todo cheio de açúcar. É só lavar, Mar. Não, é sério, gente. Põe na tua frente. É muito grande. Olha isso. Não que eu seja muito grande. É, mas... Agora eu vou passear. Meu, é desumano isso. Claro que é desumano, porque é de unicórnio. Oh, que fofinho. Pera, eu tô adorando. Meu, minha fantasia tá o próprio açúcar já. Eu dou uma espécie de alas. Nossa, tá virando até os oinho, ó. Ele vai ao canal. Ó, aí você vai no shopping, você se depara com isso, ó. Tu vira alguém vir aqui e comer tudo isso. Eca. É pra comer, não é pra babar, viu? Nossa, porra. Ai, ele tem vários negocinhos. É uma guarda. Ai, adorei. Ai, meu Deus do céu, com foguinho. Não, eu vou bater em você. Tá bom. Tá. Gente, eu encontrei meu irmãozinho. Olha aqui, eu encontrei meu irmão. Eu tô ajoelhada no meio do shopping. É verdade. Eu tô cadendo isso. Mas e daí? Eu encontrei o meu bandinho. Olha o meu maninho. Que fofinho. Ai, eu tô muito triste que tá chegando no final do dia e eu vou ter que tirar essa roupa. Tô muito chateada. Juro por Deus que eu tô triste. Eu acho que eu quero ficar assim pra sempre. Olha, tem muitos unis aqui. Muitos unis. Muitos manos. Opa! Tem muitos irmãozinhos. Ai, olha isso. Eu posso ser um unicórnio todo dia. Que fofo, que fofo. Acabei de ser barada por uma excursão de criança. Ai, fui tão fofinho, gente. Muitos fofos, sério. Muito amor. Ai, a gente tirou foto. De unicórnio. Agora nós vamos embora, que tá escurecendo, que tá acabando o dia. E eu tô triste. Ai, meu Deus. Eu tô muito triste. Bom, nenenzinhos, cheguei em casinha. Tô bem cansadinha. A gente andou muito hoje atrás das coisas, mas deu certo. Eu espero que vocês tenham se divertido muito. Deixa seu like, comenta nesse canal e se inscreve. E, cara, eu tô pensando até em dormir assim, sabia? Ah, é tão fofinho. Aliás, pode me seguir aqui no Cara Brasolinho, que vocês vão me ver muito com essa roupa no inverno. Porque eu não vou parar de usar, não. Eu achei ela fofa e ela gostosinha de usar. Então eu vou usar ela pra dormir. Eu acho que vocês acham. Acho ela maravilhosa pra isso. Mas, enfim. Quem ficou até o final, comenta algodão doce. Que eu vou saber que eu uso esse canal até o final. E vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou. Fechou? Comentem aí. Beijo. Amo muito vocês. Vou ser unicórnio pra sempre. Beijo.